E agora a gente conta com muita alegria a história da dona Maura, uma pessoa que venceu a luta contra o novo coronavírus e após 20 dias no hospital, recebeu alta e voltou pra casa. Essa é a dona Maura. Ela contraiu a Covid-19 e ficou 20 dias internada no hospital auxiliadora. Precisou ficar entubada e teve muita dificuldade pra respirar. A internação veio após ser atendida na UPA de Três Lagoas. Se você tiver o primeiro sintoma, não espere. Não faça como eu que esperei 5 dias pra ir pro UPA. Daí quando eu cheguei aqui, eu não consegui responder o tratamento. Nem num tubo de oxigênio eu não consegui respirar. Aí eu fui, quando eu consegui ser entubada, me entubaram, aí depois me desentubaram, aí me entubaram de novo. Mas o que eu queria falar de importante? Gente, essa dança não é brincadeira. O hospital tá cheio. Essa aula aqui é só pro pessoal do Covid. Os médicos que estão aqui em cima e as enfermeiras estão tratando só de Covid. Não é brincadeira. A história da dona Maura comove. Ela hoje entrou duas vezes para as estatísticas. As de contaminados pelo novo coronavírus e na lista dos recuperados da doença. Ao lado de mais de 5 mil pessoas que se infectaram desde o início da pandemia, aqui em Três Lagoas, ela agora também comemora a vitória da vida nessa batalha, junto com outros quase 4 mil três-lagoenses. Gente, não é brincadeira. É terrível. Tem gente morrendo todos os dias. Tem gente morrendo. Eu consegui. Eu consegui. Eu me salvei. Mas muitos não conseguem. Muitos morrem. E eu tô aqui pra falar pra vocês que é verdade, gente. A dança tá aí. A dança mata. Eu quase não vi. Eu tô aqui pela insistência dos médicos. A paciência dos médicos. E pela exemplar de Deus. O filho da dona Maura reside em outro estado. Mas mesmo assim, todos os dias ele recebia atualização de como estava a evolução do estado de saúde da mãe. E nenhum só dia deixaram de dar informação pra ele. Desde o dia que eu cheguei aqui, foi dar todos os dias, eles fazem uma chamada de vídeo, conversa com um dos familiares. Depois de 20 dias internada, o que será que a dona Maura mais quer fazer? Na casa, coloquei um pedaço de queijo, peraí, um gelado de damasco, tomar um suco bem geladinho. Fazer.